Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Plataforma Invictus. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que a Plataforma Invictus pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas à Plataforma Invictus me fizeram conhecer a melhor ferramenta para ter os melhores resultados. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer 27 pares de moedas analisadas, mercado formal e OTC, fazer suas próprias análises, estatísticas do mercado, análises dos melhores ativos do dia, da semana e do mês, e gerar sua própria lifta de sinais. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja conhecer a melhor ferramenta para você ter os melhores resultados, e a melhor solução, a que mais funcionou para mim foi a Plataforma Invictus. A Plataforma Invictus não é vendida no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do trader. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Plataforma Invictus. E lembre-se, tudo isso só funciona com Plataforma Invictus. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compra agora, garanta o seu e não perca.